Esse cantinho aqui, tá bom? Show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que você faz o corte de 45 graus com a outra sanca que ela é inclinada, tá bom? Pra fazer o corte na sanca aqui que pega inclinada, eu poderia usar uma caixinha, tem uma caixinha aí no mercado que vende, que dá pra cortar. Tem como você cortar também usando o próprio esquadro. Só que tem um problema, pessoal. Se essa parede aqui estiver fora de esquadro, se ela não estiver no esquadro, não vai dar certo o teu corte, tá? Então a melhor maneira pra fazer o corte vai ser dessa forma que eu vou estar mostrando aqui pra você. Porque independente se a parede estiver no esquadro ou estiver fora de esquadro, vai acabar no final dando certo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou encostar aqui, ó, ela na posição que ela vai ficar final, tá? Se preocupa, pessoal, de ver se ela tá aqui, ó, certinha. Mostra aqui assim, Gabriel. Tá? Ela tá aí certinha. Você vai marcar aqui, ó, com a linha ou com o lápis e vai marcar aqui embaixo também, tá? Depois você vai vir aqui do outro lado e fazer a mesma coisa, ó. Tá? Vai vir aqui, ó. E vai marcar embaixo. Tá ok? E agora, o que que você vai fazer? Começou a escapar, meu Deus do céu. E agora, o que que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar a tua sanca e vai marcar ela aqui, ó. Bem no risco. Tá? Vai marcar ela aqui no risco. Vou pegar outra aqui, vou colocá-la desse lado aqui agora, ó. E vou marcar aqui também no risco. Tá ok? Marquei uma, marquei outra. Eu vou pegar aqui onde eu marquei lá, né? E vou riscar lá no zero, ó. Vou botar o... Os quadros aqui, ó. E aí, ó. Agora, pessoal, eu vou pegar o serrote. Já marquei, vou pegar o serrote. E vou cortar onde eu marquei. Vou cortar ele um pouquinho inclinado, tá? O serrote um pouquinho inclinado. Vamos ver como é que fica lá no lugar. Pessoal, é, olha só. Vamos lá, afastar, né? Encostei uma lá, lá no negócio. Aí, venho com outra aqui, ó. Que aqui, sozinha aqui, tá meio complicado. Mas, vamos lá. Aqui, ó. Aqui já daria pra fazer o acabamento. Só que eu posso dar uma raspada nela e encostar melhor ali embaixo. Tá entendendo, pessoal? Tá? Pra não ficar tão aberto. Então, eu vou dar uma raspadinha nela. É, no sentido... Segura aí. No sentido de raspar isso aqui um pouquinho aqui, ó. Aqui desse lado aqui. Pra que ela fique mais inclinada. Tá bom? Tá bom? Então, pessoal. É, bora lá, bora lá. Joga pra frente, Gabriel. Senão, isso. Aqui, ó, pessoal. Pode ver que ela agora, ó. Já fechou mais. Tá vendo, ó? Agora ali é só o gesso cola mesmo pra fazer o acabamento. Então, você consegue cortar 45 graus aqui tranquilamente. Tá? Tranquilamente aqui. Tá ok? Puxa um pouquinho aí pra trás. Joga um pouquinho pra frente. Isso. Show de bola. Filma bem. Bate uma foto. Tá vendo? Tá show de bola. Viu aqui, pessoal? Só dar uma raspadinha, tá? Pode ser com o próprio estelete mesmo. Como eu raspei aqui. Pode ser com serrote. Deu uma raspadinha, inclinou. Ela fica lá, perfeita lá. Tá? Qual é o próximo passo agora, pessoal? É preparar o gesso cola. Tá? Nessa sanca aqui, o gesso cola, ele só pega aqui. Nessa beirada aqui, tá? E nessa beirada aqui. É bem pouquinho gesso cola numa beirada e na outra, tá? Nessa daqui, pessoal, tu já passa o gesso cola espalhando aqui, ó. E se quiser, pode passar aqui em cima também. Tá? Porém, aqui em cima não bota muito não. E nem aqui nas costas. É só raspadinho. Se a parede for uma parede que estiver legal... Se a parede for uma parede que estiver legal, é só colocar um pouquinho de gesso de um lado e gesso do outro. E você consegue colar. Tá bom? Então, bora lá colar essa daqui no lugar, pra vocês poderem ver. Pessoal, fiz um pouquinho aqui de gesso cola pra mostrar pra vocês, tá? A gente vai colocar só a gesso cola nessa parte aqui, ó. E nessa parte aqui, que são as partes que ficam encostadas ali no... Entre a parede e o teto, né? Passou o gesso de um lado, do outro aqui. Vem aqui, ó. Aí, aqui, pessoal. Tu faz assim, ó. Dá uma apertadinha, ó. Tá vendo? Já fica, ó. Já tá preso. O gesso que saiu a mais aqui, tu já passa o dedo, ó. Depois, o próprio gesso cola, ele já um pouquinho amolecido, porque esse aqui tá um pouco duro, pessoal. Não tá legal, não. Você vai e faz o acabamento embaixo e em cima. Cuidado pra não sujar a sanca, tá, pessoal? Cuidado pra não deixar sujar, grudar nada na sanca. Pra não ficar feio. Quer dizer, olha eu chamando sanca. Moldura. Tá? Pessoal, colamos aquela parte, né? Aí, agora, eu passei já cola nessa daqui. Agora, eu vou dar um pouco de cola aqui, ó. Passar um pouco de cola aqui. Pra poder fazer o acabamento ficar legal ali, tá? Preocupação número 1, pessoal. É que essa parte aqui fique na mesma altura que essa daqui, tá? Conforme eu for empurrando. Eu me preocupo pra que ela fique na mesma altura. Show de bola. Colou, tá? Já colou. E você vê que ela aqui já encheu, ó. Eu pego uma buchinha, tá? Melhor seria um pincel, tá? Eu gosto de pincel, mas pode ser uma buchinha também. Eu pego aqui uma buchinha. Me desço ela, tá? E venho aqui, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver, é muito fácil cortar aqui. E aqui, pessoal, essas falhazinhas aqui agora, eu posso fazer esse acabamento tanto com gesso, como eu posso fazer com a própria massa, tá? Qualquer falhazinha que ficar, aqui nesse canto aqui, ó. Nessa união aqui. Agora, eu posso fazer o acabamentozinho com a massa, tá? Por aqui, assim, e depois pode lixar. Isso aí já pode ser, já com pintor. Mas vocês veem que o 45 graus aqui ficou perfeito. Perfeito, tá? E aqui agora, pessoal, qual seria o macete, tá? Deixa eu explicar aqui pra vocês aqui, importante aqui também. É que vocês batam uma linha. Faz aquela marcação que eu fiz pra fazer o corte de 45 graus. E bate uma linha em todo o perímetro, pra quê? Pra você ter uma linha pra você ir seguiando, entendeu? Pra você não deixar a maçã ficar torta, tá? Pra que você consiga fazer um serviço legal. Quem já tem experiência, sabe fazer isso aí de olho fechado, com o pé nas costas. Se você tá começando do zero, eu espero que te ajude. Se você já tem mais experiência, eu espero também que te ajude muito. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Fica a dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Se tu não deu like, deu like. Se não é inscrito, se inscreva. Ajude o canal. Valeu? Um abraço, loucos, por drywall.